Música 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 Galera Massa Mas eu tô muito ansioso pra essa temporada aí do Música Mais uma grande besteira E a desgraça todo o vacuo aí na cidade, no estado no país Tô muito feliz, ó mano Então a gente tá aqui hoje pra representar alguns artistas de rua da nossa cidade os artistas de circo, os palhaços Hoje a gente vai apresentar pra vocês um espetáculo de palhaço E aí, toda vida que vocês tiverem passando na rua e vocês verem o palhaço ou o artista de rua vocês falam assim pro pai e pra mãe de vocês Mãe dá dinheiro pra esse rapaz que ele tá trabalhando Música 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 O que é isso aí, navaca? Essa vaca aí é de mentira. Não, ela é mentira. É de mentira, sim. Quando você quiser apontar, põe apontar. Ei! Um, três, dois, três! A gente tá aqui, é ótimo retornar pra escola e ter outras turmas e ter outra energia pra gente estar sendo uma felicidade. Então, isso aqui é muito importante pra gente retornar os lugares pro ano que a gente passou e esse retorno tá sendo maravilhoso. Assim, estamos aqui no primeiro dia e aí tem mais nova escola pela frente. Olá, tudo bem? Estamos aqui na escola Joaquim Alves, aqui no Siqueira. Divisa, quase divisa com um barca na rua também. E aí a gente vai fazer a tentação de mais ali no Siqueira, dentro do projeto de Ponta Maranguapim. O circo fortalecendo a cultura do Siqueira. Olha só! Olha só, junto! e muito espalhado, muito lindo e muito engraçado. Meu nome é Vlad, eu tenho 13 anos e eu gostei muito da comunicação espalhada. A Escola Joaquim Alves eu quero agradecer às 10 graças pela apresentação com nossos alunos e o belíssimo projeto que vocês vão executando nas escolas da região do Rio Maragampeu. Bom dia, meu nome é Gianni e eu trabalho aqui na Instituição Municipal Crescer e Aprender a Unidade 2 e nós ficamos muito contentes de receber o livro As 10 Graças de Palhaçaria, um grupo mágico porque pra mim o que faz você vir, o que torna um dia agradável a uma criança é mágico. Então nós ficamos super contentes, as portas estão abertas e é um grupo que eu super indico. Obrigada a vocês. E não sabe como é prazeroso pra eles, né? Algumas crianças aqui entre nós não tem oportunidade às vezes nem ir a um circo. E aí vocês estando aqui é um pouco do circo que vem pra escola, né? O trabalho de vocês, a arte de vocês. Então assim, independente da crença de cada um, que Deus abençoe cada um de vocês nessa caminhada, nesse projeto. Eu vou dar tchau pra eles assim, ó. Tchau! Tchauzinho! 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 O que é isso? O que é o chapéu? 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 O chapéu? O chapéu? O que é o chapéu? O que é o chapéu? O que é o chapéu? O chapéu? O que é o chapéu? O que é o chapéu? O chapéu? O chapéu? O chapéu? O chapéu?